Bem gente, estamos aqui na chacra próximo do nosso município de Colniza com a instrutora do SENAR que veio de Cuiabá para poder oferecer o curso de reflorestamento de áreas degradadas vamos falar um pouquinho com a Valdete Valdete, o que as pessoas vão aprender nesse curso? Bom, durante a semana toda nós vamos aqui falar a respeito da recuperação de uma área degradada seja na beira de rio, um córrego, uma nascente, um pasto abandonado, uma agricultura abandonada então vai ser na segunda e terça teórica quarta, quinta e sexta, aula prática, nós vamos lá no campo realmente fazer a parte de reflorestamento com espécies nativas Ok, são 40 horas de curso, 6? 40 horas de curso Ok, quantos alunos vão participar? De 12 a 15 12 a 15 alunos Esse é um curso muito proveitoso, né? Para quem quer aprender um pouco mais É porque agora com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural, é obrigado todo mundo a recuperar uma área degradada E muitas pessoas, por exemplo, o pequeno portão rural abaixo de 400 hectares, ele mesmo pode recuperar uma área degradada Então é isso que a gente, o Senar está querendo passar para eles Eles podem fazer o reflorestamento, eles podem recuperar uma área degradada e ficar em paz com relação ao CAR Tá bom, essa é a Valdete, estrutura do Senar, veio de Cuiabá, para poder somar com o Sindicato Rural Mas essa parceria é muito importante, né Valdete? Muito importante, nós temos um parceiro do Sindicato Rural, né? Daqui de Coniza, e os parceiros do Sindicato andando mais dentro do que o Porto Rural Que merece o nosso cuidado Tá, então, você acompanhou iniciando hoje, segunda-feira, mais um curso oferecido pelo Sindicato Rural Curso de reflorestamento de áreas degradadas, né? Está acontecendo aqui na Chacra, próxima à cidade, nosso município de Coniza Com imagem de José Al Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora